A chuva deu uma pequena trégua nesta semana, mas retornou com força ontem à noite e na manhã desta sexta-feira. Com o forte acumulado nos últimos dias, algumas localidades aqui de Santa Maria têm a preocupação com a água que pode invadir as residências. Esse é o cenário de quem vive no Paço do Verde, distrito de Santa Maria, localizado às margens da BR-392, divisa com o município de São Cepé. Às vezes é preocupante, porque a gente não sabe onde vai bater a água, a quantidade de água que vai vir, mas a gente mora aqui porque sabe disso também. Isso todo mundo sabe quem mora aqui. Há quantos anos o senhor mora aqui e em outras épocas do ano, em outros momentos de chuvas intensas, já ocorreu da água se aproximar de sua residência? Sim, a água aqui chega a altura de dois metros quase, acima desse nível do terreno aqui, né? Quando dá um enchente bem forte, que essa chuva até escapeu, porque eu achei que fosse vir mais. Os moradores do Paço do Verde, já conhecendo a realidade das águas, constroem as casas elevadas, com estrutura cerca de dois metros acima do terreno. Tudo para prevenir qualquer possível cheia do rio. Essa água aqui do rio é um padrão, quando está cheio ele fica assim, agora quando chove muito mais a água vem lá de cima. Lá de uma, vamos dizer assim, um outro rio que tem pequeno ali, que daí ele desce para cá. Ali que vem enchente. Aqui para nós o rio não pega, porque as que vem de lá é que dá enchente. Os acumulados de chuva das últimas horas trazem seu reflexo também aqui no rio Vacacaí. As águas por aqui costumam ser calmas, mas fluem já com mais intensidade. Inclusive, a correnteza está mais forte e avançou cerca de 50 metros. Esse ponto aqui costumava ser apenas tomado de areia, agora a água tomou conta. Agora com o negócio do rio estar subindo, a gente já levanta os móveis e tudo. Pode ver que as casas tudo são dois pisos, né? O piso de baixo sempre pega água, então a gente ergue tudo, está tudo programado para erguer. A minha já está tudo prontinho, pode pegar água no piso de baixo que não vai molhar nada. Passa tudo para a parte de cima. O senhor já subiu todos os móveis para o segundo andar, já está tudo preparado, já se preparando caso a água avance? É, a gente já prepara, deixa tudo prontinho, tem prateleira, tem tudo, deixa tudo erguido. Então já está, o que tu tem na parte de baixo, tu tem na parte de cima. Banheiro, cozinha, tudo na parte de cima, salas, quartos. E a de baixo tu ergue tudo e deixa lá. O senhor já enfrentou em alguma outra vez, alguma cheia aqui do rio que a água tem avançado a sua residência? Já, já, ano passado, ano passado foi, ela entrou dentro de casa, ficou um palmo dentro do primeiro piso ali. E as notícias infelizmente não são nada animadoras, porque mais chuva está prevista. O que resta aos moradores do Paço do Verde é monitorar a cheia do rio e torcer para que a água não invada as residências. E as notícias infelizmente não são nada animadoras, porque mais chuva está prevista.